A subunhia o seba, mita bicha unamongi Wadi a pego, mita prata unigia A subunhia o seba, mita bicha unamongi Wadi a pego, mita prata unigia A subunhia o seba, mita bicha unamongi Wadi a pego, 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 mita bicha unamongi Amém. 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 A gente não está nessa nessa! Há uns a novo como a Ana ok! A moto é um dia que você também ama! A gente não lembra o que você tá fazendo isso! A gente também com muita atenção! A gente não faz isso. A gente não faz isso! Não me lembre de mim, não me lembre de mim. Não me lembre de mim, não me lembre de mim. Alô! Aplausos 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 Amém.